Olá, hoje eu estou aqui com o Rafael Weizzer. Rafael, como pronuncia o seu sobrenome mesmo em alemão? Rafael Schweitzer. Schweitzer. Mais ou menos assim. Do alemão é... Tem que aprender esse Schweitzer. Boa. Então, o Rafael é gerente de operações do FIESC, do sistema FIESC, palestrante, curso amestrado conosco em administração. Tem também pós-graduação em gestão para a excelência. Rafael, você já estuda na AMBRA há muito tempo, já está na reta final. E conta para a gente um pouco sobre qual é o teu papel, com o que você trabalha hoje dentro do sistema da FIESC. Perfeito, Alfredo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui dando esse depoimento para a AMBRA, uma entidade que vem contribuindo muito para a minha formação, uma formação que eu busco já há muito tempo, e a AMBRA me proporcionou essa oportunidade com bastante trabalho, com bastante dedicação, está chegando aí na reta final. Bom, eu sou, como você falou, gerente de operações do FIESC, SESI e SENAI. Basicamente, eu construí a minha história na entidade, estou há quase 20 anos na entidade, passei por diversas áreas, já áreas de negócio, áreas transversais, área estratégica, área de contabilidade, e nos últimos 10 anos, mais focado na gestão organizacional e operacional. assumiu o cargo recentemente de gerente de operações, e basicamente a gente tem que fazer a estratégia acontecer, toda a estrutura que a entidade precisa para executar o seu plano fim, as instalações, os recursos necessários, falando um pouco de SENAI, a parte de laboratórios, a parte das unidades de operação, SESI também, focado muito na parte de educação e saúde, então, basicamente, a gerência de operações tem que proporcionar as condições para que os negócios funcionem, para que os negócios operem. A gente atua, então, com um corpo de duas gerências, uma gerência executiva, voltada mais à parte estratégica, que também faz os links aqui com a operação, e a gerência de operações em contato direto com as unidades, com as gestões de negócio, onde o negócio precisa acontecer, a produção precisa acontecer, os serviços precisam ser entregues, então, gerando receita para a entidade e fazendo o negócio ser entregue ao seu público-alvo. Então, basicamente, a gente tem que proporcionar condições para que os negócios operem. Basicamente, é isso, resumindo de forma muito simples aqui a função atual de gerência de operações. Muito bom. E, Rafael, você lembra o que te fez buscar um mestrado lá atrás, quando você começou a fazer mestrado conosco? Quase você está na reta final, já quase fazendo a transição de mestrando para mestre, para a turma de alumina e da AMBRA. Você lembra como, o que foi que te fez pensar e buscar um mestrado lá atrás? Então, Alfredo, o desejo por fazer um mestrado, por cursar um mestrado, ele já vem de bastante tempo. A questão é a disponibilidade das entidades locais com relação à oferta de horários para que eu pudesse cursar o mestrado. Então, tem entidades aqui da região que ofertam, porém, os horários restringiam demais. Eu fiz algumas tentativas de egresso, mas os horários, infelizmente, não me permitiam. Então, há um tempo atrás, um pouquinho antes de eu, de fato, tomar a decisão de fazer um mestrado, fosse ele presencial ou semi-presencial ou à distância, eu comecei a pesquisar. E, com essa pesquisa, buscar relatos também de quem já havia frequentado, o próprio plano de ensino da entidade, quais eram as propostas. Então, uma série de fatores que me fizeram decidir optar pela AMBRA. Primeiro de tudo, a entidade com transparência, a própria seleção dos candidatos a mestrando também, deu para mim aquela credibilidade que eu procurava para fazer uma formação de mestrado, no caso aqui, à distância, ou semi-presencial, no caso, como a gente tem oportunidade e também participar dos eventos da forma presencial como o congresso que a gente participou. Mas, basicamente, foi a disponibilidade, a forma como a AMBRA entrega o seu modelo, o seu plano de ensino, sua proposta de ensino, no formato que encaixou com a minha necessidade. No caso, onde eu posso flexibilizar os meus horários, além de ter as aulas, as transmissões ao vivo, que são as aulas onde a gente interage com o professor e com a turma. Então, esse modelo casou com a minha necessidade e as minhas expectativas em relação ao mestrado. E, Rafael, você, no processo, você comentou um pouco sobre como conheceu a AMBRA, quer dizer, que você tinha a limitação das instituições da sua região atuarem, vamos dizer, integralmente, presencialmente, e aí, com horários que são difíceis de compatibilizar com o teu dia a dia profissional. E você pensou assim, ou antes, você comentou que você olhou depoimentos, mas, enfim, você tinha algum receio, alguma insegurança quando você estava no processo de análise e avaliação da AMBRA? Quais eram esses receios de segurança? Você lembra? Os maiores receios que eu sempre tive, não só com a AMBRA, que eu pesquisei em outras entidades também, Alfredo, é de não atender as minhas expectativas, de entrar no egresso do mestrado e sair com pouca bagagem, com pouco conhecimento, sabe? A diferença que a gente busca no mestrado, porque, depois de graduação, pós-graduação, MBA, você quer elevar a regra, você quer subir o seu patamar de conhecimento e isso também um diferencial profissional. Então, eu percebi que a AMBRA tinha uma proposta que era condizente com aquilo que eu buscava. E, como eu falei, a questão de horário, mas não é só horário, né, Alfredo? É também a forma como a AMBRA entrega, o contato com os professores, as turmas reguladas, né, nenhum excedente e nem tão poucos alunos. Então, esse equilíbrio que a AMBRA ofereceu desde que eu iniciei essa procura, ela foi a que mais se aproximou do modelo de um mestrado presencial, que era o que eu buscava. Volto a dizer que os horários não me permitiam, né, eu não tenho como, nem tinha como, cursar o mestrado em horário diurno e por período integral. Então, tive que optar por fazer aí a minha jornada de acordo com os horários que eu tinha disponível no mestrado. Então, a AMBRA conseguiu equilibrar isso, né? E nessa sua busca, quer dizer, você estava buscando um mestrado que fosse verdadeiramente sério, que pudesse agregar no teu conhecimento e na tua atuação profissional, como é que você avalia a realidade após esses dois anos de AMBRA com a tua expectativa? Olha, felizmente, Alfredo, correspondeu, vem correspondendo, né, ainda estou na reta final, as minhas expectativas. Porque a forma, volto a dizer que a AMBRA faz o modelo de ensino dela, proposta da AMBRA, ela faz com que a gente se sinta dentro de uma sala de aula mesmo, né? tendo acesso aos materiais, eu posso estudar à noite, posso estudar fim de semana também, e os encontros síncronos nas turmas com o professor e colegas aí de turma dão muita bagagem. A forma como os professores conduzem os encontros também, dando oportunidade para os alunos exporem suas opiniões, debater os temas, as disciplinas que a gente teve, esse foi, para mim, o maior diferencial. Os materiais muito bem selecionados, literaturas escolhidas a dedo, o próprio corpo docente com professores gabaritados, todos, se eu não me engano, com doutorado e pós-doutorado. Então, isso dá uma conotação diferencial para a entidade e é o que a gente espera, de fato, entrar como mestrando e sair como mestre um patamar acima. Então, isso eu percebi ao longo do curso que as turmas são diferenciadas, os professores também são diferenciados e com certeza eu saio muito melhor do que quando eu entrei. Então, essa expectativa que me levou para o mestrado na Ambra, a seriedade com que eu percebi desde o início, desde a entrevista com o Francisco, trouxe para mim já uma boa perspectiva do que seria o mestrado e, infelizmente, essa expectativa foi alcançada. Rafael, conta um pouco para mim, você comentou sobre a questão da seriedade. Você teve ali alguma coisa antes de entrar que você passou assim, eu acho que a Ambra é uma insonção séria, antes de você se decidir pela Ambra, qual foi esse racional, você consegue lembrar? É, assim, sempre que a gente busca as opções no mercado, Alfredo, a gente faz ali uma pré-seleção e, quando a gente observa esses fatores de destaque que eu falei, a quantidade de alunos, o acesso aos professores, até mesmo o preço, porque a Ambra não faz uma produção em série de alunos ou de turmas. Eu tive a oportunidade, sim, de fazer ali uma degustação com outras entidades de formação, onde a gente tinha mais de 30, 40 alunos numa sala. Então, você não consegue absorver tanto conteúdo e também os encontros síncronos com o corpo docente também não eram tão efetivos. Então, esse equilíbrio entre o que a Ambra propõe e o que, de fato, acontece nas aulas práticas foi o que me chamou a atenção. Então, respondendo a tua pergunta lá atrás, foi uma série de pontos. Primeiro, observar o que a entidade promete. E depois, ao longo do tempo, a gente vai observando que as promessas são cumpridas. Isso é importante, muito importante. Então, quando eu digo que eu pesquiso antes também com ex-alunos, os depoimentos que os alunos também trazem, então, você forma ali uma opinião antes de entrar e, obviamente, que você vai na expectativa de que a gente seja correspondido depois de frequentar e depois de passar todo o curso. E, felizmente, todas as promessas, tudo que eu alimentei de expectativa já no início foram concretizadas. O próprio plano de ensino que fica muito claro quando a gente faz a consulta no próprio site da Ambra, volta a dizer, as entrevistas, a própria entrevista de entrada, ela cria uma expectativa muito grande. O congresso, os congressos presenciais nos Estados Unidos, as conferências, isso também dá um contexto de importância no sentido que você também tem como tangibilizar a entidade. Você não tem só um escritório atuando em um local que simplesmente tem um mundo exclusivamente virtual. A Ambra tem base, tem fundação e, quando a gente vê que ela tem essa parte tangível também, mesmo que os encontros sejam à distância, mas é uma empresa com base sólida, é uma entidade formadora com base sólida. Isso também me deu confiança para ingressar na Ambra. de um Alfredo. Então, a seriedade e a transparência desde o início, desde as primeiras conversas com quem me atendeu na Ambra, sempre me atendeu muito bem desde o início. Rafael, me conta um pouco, você comentou já umas duas vezes sobre os encontros com o professor. Você pode relatar para quem não estuda na Ambra, quem não é mestrando conosco. Como ocorre esse processo? Como é o momento que você e os demais mestrandos possuem com os professores ao longo da jornada? Claro. Bom, primeiro, a gente tem acesso a um material, como eu falei, de altíssima qualidade, tanto a parte literal, a parte literária, onde a gente tem as referências para os livros, para os materiais disponíveis, os artigos. A gente tem as aulas gravadas, onde a gente assiste e depois traz essa programação da semana para esse encontro síncrono. O cronograma da semana, os estudos que são propostos, que são passados durante essa semana, a gente traz para esse encontro síncrono com o professor e com a turma, onde a gente debate os assuntos ali tratados durante aquela semana de estudos, onde todos têm oportunidade de falar, expor suas ideias e o professor, obviamente, vai mediando esses encontros, vai trazendo ali, vai expondo também as suas colocações, vai tirando as dúvidas que a turma toda traz e também as disciplinas não são todas iguais, né, Alfredo? Então, cada disciplina tem um professor que vai conduzir da sua forma, isso também acho importante. Não é um programa exatamente igual para todas as disciplinas, como a gente falou, como eu falei, são professores altamente gabaritados, então, cada professor tem ali o seu jeito, o seu método, vamos dizer assim, não fugindo da característica da AMBRA, mas faz com que o processo de aprendizagem tenha mais dinamismo. Então, algumas aulas são de apresentação de trabalhos, tem aulas que a gente faz trabalho em grupo também, a tecnologia também permite, né, a divisão em grupos também que eu participei de grupos que fez trabalhos, grupos de estudo fora também das disciplinas, isso também é importante porque o network também acontece com esses grupos, com essas turmas. Então, assim, os encontros e a capacidade dos professores e das turmas também ditam o ritmo, né, quando a gente vê que a AMBRA diz que quem faz as aulas também não são só os professores, são os alunos e esse foi um dos pontos que também me motivou a iniciar o mestrado, ou seja, o aluno ele é protagonista do processo junto com o professor, também não são aulas onde o professor simplesmente expõe o conteúdo, os alunos apenas assistem e encerra a aula por ali, não, os alunos são de fato protagonistas, às vezes os professores até têm que pedir a palavra porque os alunos participam de verdade, então, esse modelo ele também me fez aí seguir durante toda a trajetória do mestrado, a gente sabe que nem sempre os alunos, todos os alunos concluem, mas a grande maioria sim, talvez por alguns motivos, mas isso me motivou, né, a seguir disciplina após disciplina e todas as disciplinas, no meu caso, trouxeram conteúdo diferenciado, que era uma das preocupações que eu tinha de trazer conteúdos atuais, né, ou seja, o que está se falando, por exemplo, em termos de liderança para o mestrado, né, na administração, então, essas expectativas foram correspondidas, em governança corporativa, né, e todas as disciplinas que eu fiz trouxeram conceitos atuais, fazendo referências também com boas literaturas, então, esse foi o, essa foi a parte da jornada aí, né, Alfredo, durante esse processo de formação, e correspondeu, posso dizer mais uma vez, as expectativas. Rafa, você comentou também sobre os outros mestrandes, como é que você avalia o nível dos profissionais que fazem mestrado conosco, os mestrandos, dentro, claro, do que você conheceu ao longo do tempo aqui na Ambra? Legal. Bom, quando eu falo na questão do equilíbrio, viu, Alfredo, entre o preço, entre a proposta que a Ambra traz, obviamente que você acaba selecionando o público que vai frequentar. Então, a gente até comentava isso em algumas aulas, aqui a gente está num grupo diferenciado, né, que a gente não está falando numa simples pós-graduação, nós estamos falando de um mestrado com formação em série, então, aqui, de fato, quem está aqui é porque tem tem know-how, tem bagagem, a gente teve em algumas turmas, praticamente todas as turmas com profissionais diferenciados em diversas áreas, né, a gente teve aí, tive a oportunidade de estudar até com um juiz, né, o Marcos, tive a oportunidade de estudar com empresários, com pessoas de órgãos públicos, então, isso engrandeceu sempre o processo de formação, além das disciplinas que são muito ricas, a turma, ela se diferencia, então, quando a gente fala vamos para um mestrado, a gente, de fato, está indo para o fino do fino que a gente fala, né, é uma parcela pequena, então, a régua, obviamente, ela eleva, você não pode chegar com um conhecimento raso sobre um determinado assunto que a turma te engole, então, ou seja, tem que ter diferencial mesmo, não é uma simples pós-graduação, exige empenho, exige determinação, exige dedicação para que cada disciplina a gente possa estar acompanhando a turma e entregando todo o conteúdo que a gente precisa e conseguindo aí alcançar o conceito que a gente precisa para poder estar concluindo as disciplinas, então, é um público diferente, é um público diferenciado, viu, Alfredo? É porque aqui há uma seleção, né, está simplesmente abrindo as portas, ofertando um curso ou uma formação de mestrado com preço muito baixo, que a gente vê em algumas instituições aí, preços prostituídos, e aqui, então, com essa estratégia, a AMBRA tem sucesso na questão da seleção de quem participa dos cursos. E, Rafa, me conta um pouco, você que é gerente de operações, o mestrado, ele contribui ou acrescentou algo na sua atuação profissional no dia a dia? Com certeza, Alfredo, esse era um dos motivos que eu, foi um dos motivos que eu busquei o mestrado durante tanto tempo. eu, nesse primeiro momento, não tenho a intenção de seguir na carreira acadêmica, eu tenho uma carreira profissional, empreendedor junto com a minha esposa, junto com a empresa, então, o que que eu costumo fazer? O que que eu costumei fazer e faço até agora? Todas as disciplinas eu pude aplicar os conceitos ou na empresa da minha esposa ou na empresa da Fiesca com a qual eu trabalho, todas as disciplinas. Vou dar aqui um exemplo, a minha esposa ela tem uma empresa de pequeno porte e onde a disciplina de compliance nós implantamos um programa de compliance na empresa, fizemos lá, implantamos a cartilha de compliance envolvendo todos os stakeholders e então a empresa passa a ter ainda mais elevado o seu nível de profissionalismo na gestão. Então, são exemplos aqui de que todas as disciplinas eu consegui aplicar no meu cotidiano profissional. e mesmo que eu não estivesse trabalhando nessas empresas eu tenho certeza que para a proposta do mestrado em administração todas as disciplinas são aderentes ao que o mercado hoje espera de um administrador. Então, acho que mais uma vez posso dizer que a AMBRA é muito feliz nas disciplinas que ela escolhe. Aqui eu estou dando o meu depoimento sobre o mestrado em administração imagino que também em direito e outras linhas de formação da AMBRA também. Então, posso dizer, Alfredo, todas as disciplinas eu pude aplicar os conceitos à prática. Então, isso também engrandece os encontros síncronos, né? Perdoe se eu estou falando o nome errado, mas acho que é encontros síncronos. Onde a gente pode... O pessoal fala vários nomes, fala encontros síncronos, encontro presencial, tem gente que chama de muitos nomes, mas está valendo. Mas é um encontro ao vivo, vamos dizer assim, onde a gente tem a oportunidade de trazer principalmente a aplicação prática. Então, eu vejo o diferencial, como eu falei para você, também, praticamente todos os meus colegas de turma trabalham em empresas e trazem situações práticas do cotidiano. Então, se a gente está falando em governança, eu consigo sim aplicar a governança, aplicar os conceitos, tanto em empresas de grande porte como em empresas de micro porte. Esse também é um grande diferencial, porque quando a AMBRA se propõe em formar com qualidade profissionais, não só para docência, porque nós estamos falando do mestrado também, o mestrado docente, mas o mestrado também profissional, é para que a gente aplique sim tudo que a gente está recebendo de informação e de conteúdo, tudo que está sendo transmitido através das disciplinas e também as avaliações, obviamente, onde a gente é colocado à prova em toda disciplina, eu pude aplicar isso na prática. E mesmo que eu não aplicasse, obviamente, a formação e os conceitos e o conteúdo são extremamente ricos. Rafa, tem uma coisa que me incomoda muito em algumas instituições de ensino, é que eu vejo que muitas delas estão se perdendo num mundo de ideologia política e esquecendo da realidade da vida prática. Então, elas estão entrando só num debate ideológico. Eu sempre costumo, eu falo, todos nós temos a nossa ideologia, os nossos princípios, os nossos valores, agora, a gente tem que trabalhar para resolver problemas da sociedade, problemas práticos. como é que você vê a AMBRA? Você vê se a AMBRA está nesse rol de instituições que estão ali discutindo muita coisa ideológica, não importa qual ideologia em si, ou a gente está olhando para a sociedade, para os problemas da sociedade e tentando resolver esses problemas? Alfredo, felizmente, felizmente, a AMBRA é muito neutra nessas questões político-partidárias, se a gente está indo para o caminho da direita ou da esquerda. Eu respeito todas as opiniões políticas, mas eu entendo que a entidade precisa manter ali uma neutralidade dentro da lei, dentro do que prevê a Constituição. Então, nesse sentido, também é um ponto a favor da AMBRA, posso dizer, porque a proposta é formar, é tornar um egresso um mestre, alguém que vai trazer uma bagagem muito maior do que quando entrou. E misturar essa parte de formação, de conceito, de metodologias com a parte, com essa parte, vamos falar, política, eu acho, eu não acho salutar no modelo. Então, isso, esse ponto, também, apesar que, obviamente, professores têm a sua opinião, colegas de classe têm a sua opinião, eu tenho a minha opinião, mas, felizmente, não tivemos. Todos nós temos, eu tenho a minha. Todos nós temos, mas, felizmente, não tivemos nenhum problema com relação a esse ponto específico no transcorrer do mestrado, felizmente, porque eu entendo que a formação, ela vai além disso. Temos as questões jurídicas, também, que permeiam aí o processo de formação, mas, mas, felizmente, felizmente, esse não foi, esse não foi nenhum problema durante o processo de formação do mestrado. A AMBRA consegue manter a sua neutralidade, tanto em termos de ideológicos, políticos, e respeitando, obviamente, a opção de cada um. Então, mais um ponto a favor para a AMBRA, porque, certamente, se eu entendesse que aqui havia uma defesa político-partidária, direita, esquerda, assim por diante, talvez nós não estaríamos aqui falando nesse momento. Então, felizmente, as coisas são bem separadas. Claro que ela abre para que os colegas exponham o seu ponto de vista em algum momento, porque não tem como a gente não trazer assuntos políticos, também, durante as disciplinas. mas eu percebi que os docentes, os nossos professores conduziram muito bem, mesmo que eles também pudessem e trouxessem o seu ponto de vista com determinado assunto nesse viés, mas não houve nenhum problema nesse sentido. Por isso que a gente está aqui conversando, né, Alfredo? Senão eu, talvez, teria tomado outro rumo aí. Outro rumo. Boa. E, Rafa, você participou da AMBRA Conference em 2022, você foi um dos palestrantes do evento, foi muito bom contar com a sua presença, você veio acompanhado da sua esposa também, e conta para a gente um pouco como foi a sua participação no evento e a experiência de estar aqui em Orlando conosco. Então, como eu havia falado, Alfredo, a participação, ou melhor, a AMBRA, ofertar também a possibilidade da conferência, do Congresso, foi um dos pontos diferenciais para que eu optasse pela AMBRA. Como eu falei, eu gosto também de tangibilizar essa parte do contato com a entidade. Eu não gostaria de fazer o mestrado com uma entidade 100% online, por exemplo, onde a gente não tiver essa oportunidade de conversar pessoalmente, a gente teve essa oportunidade de estar juntos com você, com o Francisco, ou seja, a AMBRA, ela existe mesmo, ela está lá, tem uma sede lá, então as pessoas estão lá, conduzem o trabalho com seriedade. Estou falando vocês dois, mas tem uma equipe grande que trabalha e que está sempre disposta a nos atender. Então, desde o momento que eu entrei no programa de mestrado, esse foi um momento muito esperado, tanto, da participação, como até a possibilidade de transmitir, de compartilhar conhecimento com aquele grupo que lá estava. Então, foi, de fato, um momento diferenciado, foi um momento fantástico de troca de informação, de conteúdos, tanto o que vinha já no programa do mestrado, como assuntos totalmente relacionados, que não estavam no programa de mestrado, mas relacionados ao contexto empresarial, ao contexto de formação, a oportunidade de cases de brasileiros que estavam nos Estados Unidos, americanos, tivemos aí participação de outras entidades também com formadores lá. Então, foi um momento muito, muito rico nesse processo. Então, infelizmente, esse ano eu não pude ir, mas quem sabe na próxima, se eu ainda tiver a oportunidade de convite, eu devo participar sim. E, volto a dizer, a Ambra deu toda a oportunidade para que os alunos também pudessem apresentar seus projetos, palestrar também, foi um momento muito rico de muita, de muita troca também, não só dos palestrantes que não eram alunos, como também os alunos que puderam também transmitir conhecimento. Então, essa parte do Congresso foi, de fato, um diferencial para mim e, talvez, se não tivesse o Congresso eu não tivesse optado pela Ambra. Então, foi um momento muito importante de muita troca e espero poder participar em outras oportunidades novamente. Também espero que você possa estar conosco naquele momento que você palestrou junto com o Michael Logan, que é vice-presidente da Charles Schwab, teve o Bernard, o Michael Bernard também, que é diretor da parte de Wealth Management do Citizen Bank, então o pessoal de Wall Street estava lá, você é num outro mundo, ali num setor que, vamos dizer assim, esse sistema é um pouco diferente, tem características do mundo muito vago, características do setor público, tem um mix, mas eu acho que foi muito bom ter você entre os palestrantes na conferência, Rafa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, você, uma coisa que acontece muito e que a gente vê muito é as pessoas têm muito receio do mestrado online, que elas falam, ah, o curso é AD, isso, eu costumo dizer que é um preconceito, mas é um preconceito correto delas, da maioria delas, com base nas experiências que elas já tiveram em cursos online, via internet. Então, você teve alguma outra experiência com o curso à distância, via internet, online, enfim, não importa como a gente chame, e se você teve, como é que você compara as distinções dessas outras experiências com a metodologia da AMBRA? Então, Alfredo, o que eu percebi de diferente na AMBRA, que obviamente eu já tinha percebido que não atendia plenamente as minhas expectativas em outros cursos, talvez cursos de curta duração, cursos mais simples, onde você está interagindo 100% com o robô, vamos dizer assim, você tem ali os conteúdos, tem vídeos, você lê bastante, mas a conexão entre o acesso às informações, às literaturas, às aulas gravadas e o acesso à turma e ao professor, volto a dizer, é uma forma de, mesmo que no mundo virtual, de tangibilizar esse processo de formação, né? Se você interage somente com o meio virtual, você não tem a oportunidade de perguntar opinião, expor a sua opinião junto com uma turma. Então, o que os cursos que eu fiz ofereciam e que a AMBRA ofereceu muito além foi justamente isso, a possibilidade, principalmente a possibilidade da interação com o professor e com a turma, né? E não só no ambiente virtual de aula, se tem contatos com as pessoas da turma, né? Dei o exemplo aqui do Marcos, da colega Júlia também, que fez alguma disciplina comigo, a gente tinha grupo de estudo fora também, né? Quando a gente tinha os trabalhos, a gente, ó, vamos se reunir aqui no sábado, no fim de semana, e era para isso, para isso que eu tinha entrado no mestrado, para poder interagir, trocar experiências e discutir, debater assuntos com, volto a dizer, com quem está acima da régua, né? A gente eleva a régua com o público do mestrado. Então, em outras entidades, isso não acontece, né? É uma forma de estudo muito mais, na forma de leitura, embora no meio digital, digital, mas, dessa forma, você tem outras formas de, nessa proposta, você tem outras formas de buscar conhecimento, Tem o próprio YouTube, Google, enfim, LinkedIn, mas aqui você tem o contato, o contato com as pessoas do outro lado, né? Do outro lado da tela, vamos dizer assim. Então, é, essa foi a expectativa que eu, que foi correspondida no meu caso, viu, não é simplesmente uma linha de produção, como eu falei, né? Eu, na minha proposta de aprendizado, eu tenho disciplina para chegar agora, ler os meus materiais, fazer as atividades, isso também exige, obviamente, do mestrando que ele tenha essa atitude, não são só os encontros síncronos que fazem você sair um mestrado, você tem que, obviamente, ter disciplina, mas a disciplina... Preparar o encontro também, né? Exatamente, mas aliado, a flexibilidade que a gente tem que eu considero mais importante, né? Quando eu digo que eu posso virar uma noite estudando, eu posso fazer, mas uma universidade, uma faculdade, enfim, presencial, não vai me oferecer essa possibilidade, por exemplo, eu estudar da meia-noite às três horas da manhã, caso eu passe por fazer, mas o domingo inteiro, domingo, dia todo, isso também não acontece, e com a âmbria eu posso fazer isso, e aí volta a dizer nos encontros síncronos, a gente traz tudo isso e debate com a turma e com o professor. Rafael, me conta um pouco, você acha que até agora, você está na reta final de novo, comentando isso, você fez um investimento, pessoal, tem sempre um investimento financeiro, mas eu digo que o maior investimento é o investimento humano, e esses dois investimentos, tanto o investimento humano, pessoal, familiar, e o investimento financeiro que você faz na Umbra, como é que você percebe isso? Está valendo a pena? Com certeza, Alfredo, todo, eu entendo que todo investimento em educação, ele compensa, é claro, que aqui a gente está falando de um mestrado, não é uma pós-graduação simples, não é um simples curso de formação rápido, é um mestrado, então, o investimento, sim, é um investimento considerável, mas, certamente, o retorno, o retorno é garantido, vamos dizer assim, posso dizer por mim que o retorno é garantido, porque na minha psicologia de vida, vamos dizer assim, todo investimento que a gente faz, ele tem retorno, e aqui, como eu falei, a possibilidade de estar fazendo um mestrado nesse formato foi o que me atraiu na Umbra desde o início, depois, obviamente, como eu já falei, a seriedade da entidade, mas, sim, considero que é um investimento, um investimento que vale a pena, com certeza, além de ser um mestrado, mestrado internacional, e também tem, e também tem ressonância aí, tanto na parte de formação, como na parte de currículo também, superou as minhas expectativas nesse sentido. Que bom. E, Rafa, me conta uma coisa, na sua opinião pessoal, o que a Umbra tem de melhor? A Umbra tem de melhor? Eu posso dizer que a metodologia, a metodologia, e a metodologia no sentido de oferecer excelentes materiais, um excelente corpo docente, e a forma como o aluno pode criar a sua rotina de estudos. Para mim é isso. Então, obviamente, tem outros, vários fatores, mas esse é o diferencial. E, volto a dizer, o encontro presencial, a possibilidade da conferência, para mim é a cereja no bolo da Umbra, porque você traz toda aquela bagagem, embora feita de forma virtual, depois você tem a oportunidade de, junto com a turma, tangibilizar esse momento, junto com vocês, com a direção da Umbra, junto com os professores, e as pessoas que a gente fala durante toda a jornada, lá a gente tem a oportunidade de conversar pessoalmente. Então, posso falar também, vou estender um pouquinho a credibilidade também, desde o início, o contato com vocês, que são do corpo diretivo da empresa, junto com o Alfredo, com o Francisco, Alfredo Francisco. Então, isso, desde o início, me passou uma sensação de credibilidade, uma, vamos dizer assim, uma empresa sólida, e que mostrou desde o início que entrega aquilo que se propõe. Bom, e, Rafael, muito obrigado por ceder teu tempo, estar aqui conversando comigo, contando um pouco sobre a sua jornada, que está aqui conosco. Eu espero que a gente possa contar com mais vezes a sua presença na Umbra Conference, e vai ser um prazer estar ao seu lado no evento. Alguma informação que você gostaria de comentar, algum comentário final, Rafa? Eu quero agradecer, né, Alfredo? Como foi falado, eu estou na reta final, e agora vem uma fase bem importante, que é a dissertação, parte dela já está encaminhada, mas eu posso dizer que quando eu entrei na Umbra eu tinha uma expectativa e vim acompanhado, inclusive, de quase que um sonho, né, de fazer um mestrado, de elevar o meu padrão de formação, né, e a Umbra me proporcionou isso, sempre com as portas abertas, sempre sendo muito transparente, junto com o corpo docente, vocês também que fazem parte da direção, então, é só agradecer por tudo que a gente tem vivido juntos, né, porque os alunos fazem parte do processo de formação junto com a Umbra, então, é um modelo de sucesso, e eu desejo sempre muito sucesso para a Umbra, e que possamos sim estar juntos, quem sabe, numa próxima oportunidade aí. Que bom, Rafa. Obrigado, um grande abraço. Obrigado também, e fiquem.